Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é sobre a Susan Sontag e é uma espécie de dica ou guia de como começar a ler a Susan Sontag. Eu leio a Susan Sontag faz muitos anos, eu descobri ela, comecei a ler a obra dela em 2008 Nossa, que faz muito tempo! E foi uma autora que teve um impacto muito grande na minha vida como leitora, né? Foi através dela que eu descobri muita coisa e ela, enfim, era o momento que eu tava e tal. Se alguém quiser saber mais sobre isso, eu gravei um podcast recentemente com o pessoal do nome do livro Então eu vou deixar o link ali embaixo e a gente conversou bastante sobre essa formação de leitor e como ela foi importante nessa época. De qualquer forma, como eu comento bastante sobre a Susan Sontag, por aí vai, eu com frequência recebo mensagens e pedidos de dicas de por onde começar a ler e coisas do tipo e eu achei que seria interessante fazer esse vídeo. Pra quem quiser saber mais pra além desse vídeo aqui, eu fiz um vídeo já chamado sobre a Susan Sontag também vou deixar linkado em que eu faço uma espécie de panorama da obra dela, apresento um pouco de cada um dos livros então você pode ver mais detalhes por lá e sem mais delongas vamos para as três dicas do vídeo de hoje. Alguns dos meus critérios, então, eu procurei livros que estejam publicados em português atualmente então que estejam em estoque. A gente tem muita coisa dela que já foi publicada, mas que tá esgotada no momento então eu procurei encontrar, assim, procurei indicar coisas pra vocês aqui que sejam relativamente fáceis de encontrar e que eu acho que podem ser de interesse de um público maior e tem muita coisa que eu gosto muito, que eu não coloquei nessa pilha enfim, alguns dos meus favoritos talvez não estejam aqui vocês podem ver aquele vídeo lá pra saber mais sobre tudo isso mas vamos para as dicas, então o primeiro livro que eu queria indicar é justamente o livro que fez ela famosa, que deixou ela famosa que é o Contra a Interpretação essa aqui é uma ediçãozinha antiga que eu tenho em inglês mas ele foi traduzido de novo aqui pro Brasil recentemente pela Denise Botman em 2020 eu vou deixar a capinha da edição atual aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha esse livro, então, foi publicado pela primeira vez em 1966 foi a primeira coletânea de ensaios dela os ensaios já tinham sido publicados em alguns veículos e algumas coisas assim e foi basicamente o livro que lançou a gente tem que ter em mente que aqui ela tinha 33 anos e é uma obra que ela, né, é um livro de juventude, digamos assim ela vai fazer comentários como ela repensou várias das coisas que ela estava sugerindo aqui depois mas de qualquer forma, eu acho que é um livro interessante porque ele mostra um pouco a estrutura, o clima de vários dos livros de ensaio dela porque ela vai falar sobre filosofia, sobre artes visuais, sobre cinema, sobre cultura, sobre livros e vai atrelando tudo isso e costurando tudo isso na crítica dela e é muito interessante porque esse é uma coisa que ela vai fazer na obra posterior dela também Bom, um dos ensaios mais conhecidos desse livro é, obviamente, o Contra a Interpretação que dá título é um ensaio sobre interpretação e ela está falando aqui em como se faz crítica, né você pode ir para uma interpretação formalista, estrutura ou uma interpretação muito baseada no conteúdo e ela se põe um pouco contrária a uma crítica que aborda simplesmente o conteúdo e favorável a uma tentativa de encontrar um vocabulário capaz de descrever as sensações que aquela obra provoca esse talvez seja um dos ensaios que ela se posicionou de maneira diferente depois na vida dela outro ensaio bastante importante desse livro é o Notes on Camp, Notas sobre Camp a edição com tradução da Denise Botman mantém esse termo camp em inglês, não faz uma tradução disso mas é um ensaio em que ela comenta essa cultura, esse estilo, essa característica camp que é um pouco uma estética, talvez, acho que eu vou usar o termo estética aqui é uma estética atrelada à cultura gay dos Estados Unidos, de Nova York especificamente ali dos anos 60 então essa coisa extravagante, um pouco brega, um pouco exagerada e por aí vai, ela vai fazer um ensaio então sobre isso enfim, a gente tem vários ensaios aqui importantes e bastante famosos da obra dela e eu acho que tem uma pegada bem interessante do que se tornaria um ensaios dela pra quem gostar desse livro aqui, pra quem leu o Contra a Interpretação e Gostar eu recomendaria outros dois livros eu recomendaria o A Vontade Radical, que é a coletânea seguinte de ensaios dela ela continua falando sobre esses livros em cinema, em cultura, enfim, tudo meio junto só que aquele é dos ensaios que ela escreveu entre 66 e 69 lembrando que esse aqui foi publicado em 66, então são os ensaios anteriores a isso e eu indicaria também a questão de ênfase esse aqui é um pouquinho posterior, então ela já tá um pouco mais madura e é interessante porque ela vai continuar nesses temas tem um ensaio que eu gosto muito no questão de ênfase que é sobre ela ter dirigido uma montagem de Esperando Godó em Saraveio durante quando a cidade estava sitiada e tal então é bem interessante, é um livro que eu gosto bastante também minha segunda indicação então é um livro de 2013 então aqui a gente tá pensando numa Susan Sontag bem mais madura e ao diante da dor dos outros essa edição que eu tenho também é de 2003 foi lançada no mesmo ano e tem tradução do Rubens Figueiredo esse aqui é um ensaio bastante impactante eu acho que é um livro que faz muito sentido hoje em dia ainda em que ela vai questionar, ela vai se perguntar qual é o impacto de imagens de dor de guerra que a gente às vezes é bombardeado frequentemente pra nossa interpretação do mundo se essas imagens nos ajudam a ser pessoas mais ativas e contrárias à violência ou se a gente fica tão acostumado e anestesiado com a violência a ponto dessas imagens não terem mais o impacto que elas deveriam ter ela começa falando sobre pintura ela começa falando sobre o Goya, por exemplo até chegar na Guerra do Vietnã e o World Trade Center, as Torres Gêmeas então ele é um livro muito interessante e eu acho que ele faz muito sentido também nesse contexto de Covid, por exemplo em que a gente teve tantas imagens de cemitérios sobrecargados e coisas do tipo e é curioso então a gente pensar essas coisas no mundo ele é um livro mais recente então dialoga um pouco mais diretamente com a nossa experiência e ele é aquele livro importante pra gente acho que se questionar, né como a gente se posiciona em relação a essas coisas porque, por exemplo, essas imagens de crises de refugiados ou o próprio George Floyd e vários outros casos que a gente tem semelhantes de assassinatos sem explicação nenhuma e televisionados também, né então esse aqui é um livro interessante, eu acho, porque ele permite essa abertura em que a gente pode questionar muita coisa da nossa própria experiência esse aqui entra numa categoria que são ensaios mais longos ele não é uma coletânea de ensaios ele é um ensaio, ele é um livro sobre isso uma espécie de, sei lá, monografia em que ela vai apresentar isso e eu acho que pra quem gostar desse tem alguns caminhos possíveis tem o sobre fotografia, que é um dos meus favoritos dela eu acabei não colocando ele diretamente nesse vídeo porque eu achei que fotografia pode ser um assunto que interessa talvez menos pessoas mas é um livro bem interessante e bem bom também que tem um diálogo conhecendo essa coisa das imagens e tal então é um livro que eu também recomendaria pra quem gostar dessa leitura e outro livro que eu também recomendaria, deixa eu só é o Doença como Metáfora e Aids e Suas Metáforas nesse caso ela vai aprofundar mais na questão da doença a Susan Sontag teve câncer, morreu de câncer então ela vai falar sobre isso, vai falar sobre Aids e como existem essas metáforas atreladas a essas doenças e o jeito com que a gente encara isso na sociedade então tanto sobre fotografia quanto Doença como Metáfora e Aids como Aids e Suas Metáforas também estão nessa linha de um ensaio mais longo sobre esse tema essa espécie de monografia e eu acho que os livros perpassam essas ideias da imagem, da dor, da doença então eles são livros que juntos também funcionam muito bem e o último livro que eu queria indicar pra vocês hoje então é a entrevista completa para a revista Rolling Stone por Jonathan Cott, a tradução desse aqui é do Rogério Bettoni, saiu pela Autêntica e esse aqui é um livro com uma pegada um pouco diferente, esse aqui é um livro talvez um pouco mais acessível o porquê é ela falando, não ela escrevendo e talvez seja uma porta de entrada porque ao mesmo tempo que tem essa coisa um pouco mais informal um pouco mais tranquila ela também está defendendo suas grandes teses, ela também está explicando suas coisas, sua obra e etc então ele é um livro interessante nesse sentido então o livro são duas entrevistas uma delas em 78 e uma delas em 79 e ela vai abordar vários assuntos de arte, de cultura pop, de filosofia, de literatura toda essa mistura que a gente já vê nos ensaios dela continua existindo aqui e ela vai fazer esse grande comentário sobre a cultura e sobre a vida e enfim tudo mais é interessante porque ela aborda aqui vários dos assuntos que vão estar presentes nos outros livros dela então talvez seja um jeito de entender uma linha geral, superficial, mas geral do pensamento dela e a partir disso ir procurando coisas que interessem mais enfim, eu acho que é um livro bem gostoso, fiquei muito feliz quando ele saiu aqui merece muito ser um livro e é um livro que eu indico bastante para conhecer a Susan Sontag também eu li ele bem depois, eu li depois que eu já tinha lido todos os livros dela e enfim, mas mesmo assim eu acho que seria interessante fazer essa leitura dele primeiro e o resto depois ou dele no começo e o resto depois pra quem gostar desse aqui, outros livros que eu recomendo então são os diários ela, a gente por enquanto tem dois volumes, supostamente vai existir um terceiro em algum momento mas quem tá editando é o filho dela e existe toda uma treta editorial ali atrás acontecendo então enfim, eu acho que a gente vai precisar de muitos anos antes de acessar os diários da Susan Sontag de um jeito mais direto e sincero mas enfim, pode ser um caminho pra quem gostar desse livro aqui e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo caso já tenham lido alguma dessas três coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários me avisem também qual é o livro favorito de vocês da Susan Sontag ou se vocês já tiveram vontade de ler ou qualquer coisa do tipo e até a próxima, tchau tchau